Boa tarde, bom dia, boa noite. Então quem pegou esse Samsung Galaxy Book Snapdragon de 4GB está pegando um tablet, né? Um tablet que vem com um teclado. Misericórdia! Não sei como é que um Windows 11 funciona nesses tablets. Deve ser um produto de engenharia da pele. Vamos ver o valor dele. Vale a pena não. Notebook Samsung Galaxy Book, Go, Snapdragon e 4GB. Não tem nenhum modelo. O notebook pode ajudar diversas tarefas e deixar o seu dia mais rápido. Vamos ver o modelo do Snapdragon. Pelo menos dá para jogar Free Fire. É, é um tablet. Eita, ele pega canetinha, canetinha. Aqui. Welcome. Ah, aqui. Snapdragon, 7C, Kilo, Octa-Core. Meu Deus do céu. Ah, aqui. Ah, bivolt... Ah, bivolt... Ah, bivolt... Ah, não vou garantir. Ah... É...